Roda de novo aí esse vídeo, Vinícius. O carro não chega a parar, tá certo? O carro vinha devagar, velocidade tranquila, o cachorrinho tava na frente, o cachorro tenta se livrar ainda, mas a gente percebe pelas imagens que o veículo passa por cima do cachorrinho e o veículo vai embora nesse trecho do vídeo que a gente tem aqui acesso, tá? Bom, a gente chama agora ao vivo o repórter Patriota Júnior que foi até a rua, onde o cachorro foi atropelado, pra conversar com a dona desse cachorrinho e pra saber o que aconteceu e até se o motorista desse veículo já foi identificado. Patriota, conta pra gente, bom dia. Oi Ana, bom dia pra você mais uma vez, pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade, né? Esse fato aconteceu aqui na rua Quitéria Tavares de Lima, estamos aqui no bairro Indianópolis, né? Câmeras de segurança aqui dos vizinhos acabaram flagrando o momento em que esse carro passou por cima do Dupingo, que era um poodle, tinha 15 anos, ele chegou a ser socorrido, né? Pra um atendimento veterinário, mas acabou infelizmente não resistindo, né? E a gente vai conversar aqui agora com a tutora do Dupingo, a Stephanie Palmer, pra explicar melhor pra gente, né? Porque a família tá realmente muito abalada com tudo que acabou acontecendo, né? O cachorro, infelizmente o cãozinho acabou não resistindo, né? O carro passou por cima dele, como muito bem você mostrou aí na experiência Rádio Cidade, o vídeo, né? Capturado pelas câmeras de segurança aqui da rua. Stephanie, bom dia, né? Na medida do possível, bem-vindo à Rádio Cidade. Conta pra gente, como é que foi que aconteceu? O Pingo saiu aqui pra rua, né? Sua mãe até conversava comigo, que era natural ele sair aqui, né? Já era um cachorro de uma idade avançada e acabou acontecendo essa fatalidade, né? Bom dia, é isso mesmo. Ele tinha o costume desde pequeno de sair, sempre pedia pra sair e chorava batendo na porta pra entrar. Sendo que por ele estar de idade, a gente já tava tendo um cuidado maior. E ela estava, inclusive, na garagem à espera dele. Então, ele tava indo bem rápido, fazia a necessidade dele e voltava. E como vocês podem ver na imagem, foi vizinho à minha casa. Então, ele já tava no retorno de casa. E essas imagens foram fornecidas pelo meu vizinho da frente, que ele vai me fornecer a imagem bruta pra gente poder tentar chegar até essa placa. Porque no vídeo é nítido que dá pra ver o cachorro. A gente quer uma explicação. E dá pra perceber que a pessoa percebeu o ato. Então, por que não parou, não perguntou? Eu não quero que seja mais um. Eu quero que seja diferente. A pessoa tem que saber que tem punição. Certo? Ele vinha descendo aqui a rua, né? Numa velocidade bem lenta, né? É possível verificar no vídeo. Vocês acreditam, então, que pode ter sido proposital, né? Ó, a gente gostaria de acreditar que não fosse. Porque é uma maldade muito grande. Poderia estar no celular, que é um erro. Mas, perceber o erro e não ajudar. Então, assim, a gente só quer justiça. A gente quer que seja justiça. E por incrível que pareça, ainda tem pessoas que estão me julgando na internet. Dizendo que o cachorro estava abandonado ou que estava sem coleira. Aí quer dizer que isso é uma prerrogativa pra uma pessoa fazer uma maldade, pra punir o dono. Então, eu vejo isso que, quer dizer, se a gente vê uma criança no meio da rua, que não pode estar sem os pais, a gente tem que agredir a criança pra punir os donos. Então, eu acho que não é assim. Então, a gente tá correndo atrás. Eu já fiz o BO. Eu vou pegar as imagens. A gente vai fazer uma limpeza na imagem pra tentar chegar até a placa. E eu peço, assim, as pessoas que continuem compartilhando. Porque até então a gente não tem placa, então não tem muito o que fazer. E com o compartilhamento, talvez a pessoa ou ela se apresente, ou alguém que reconheça. E se, por favor, minha gente, se reconhecer, não faça justiça com a própria senhora. A gente tem que agir diante a legalidade. Pra tornar isso um exemplo. O melhor exemplo. Vocês ainda chegaram a socorrer ele com vida, né, Stefano? Sim. Ela foi tentar pegar ele. Ele mordeu ela. Que não pode levar ponto, porque foi uma mordida de animal. Quando eu cheguei, que a gente não pensa. Eu botei qualquer roupa, saí louca. Mas a sua mãe foi pegar ele e foi mordida? Foi. Foi mordida. E quando eu cheguei, ele já não tinha força pra morder. Então, eu consegui pegar ele no braço. Aí, as patinhas dele de trás já estavam mole. Porque o veterinário disse que passou por cima, por trás. E estourou tudo, quebrou tudo. Espatifou os ossos dele. E eu gritava. Corre que ele tá parando de respirar. Aí, quando chegou lá, ainda ela tomou um pouco de oxigênio. O soro e uma medicação. Mas teve uma parada cardíaca. Não teve tempo de raio-x de nada. O veículo chegou a parar, mas ninguém desceu pra tentar ver e verificar a situação. E socorreu o animal também. Isso. As imagens mostram que ele percebeu, deu uma parada e logo saiu. E minha mãe confirmou que ela escutou. E quando escutou, começou a gritar o nome do cachorro. Pingo, pingo. Então, a pessoa também escutou ela. E decidiu seguir. Que haja a responsabilização de quem acabou. Claro, se for constatado aí, pra que casos assim não fiquem impunes, né, Stefano? Isso. É o que a gente procura, né? Dentro da legalidade. Que ninguém faça nada. Porque, assim, não vou mentir. Mais do que eu gostaria de fazer alguma coisa. Mas não é legal. E eu vou fazer perante a legalidade. A gente vai correr atrás pra isso. Tá certo. Muito obrigado pelas informações. Conversamos aqui com a Stephanie Palmer, né? Que é a tutora do pingo, cachorrinho, um pudo de 15 anos. Que foi atropelada aqui na rua Quitéria Tavares de Lima, no Indianópolis. Oi, Ana. Ela procurou a polícia, não é? Como bem disse aí. A polícia já tá investigando? Já tem o paradeiro desse motorista? Ou ainda nada assim? Ainda não localizaram o motorista do veículo, né, Stefano? A polícia já tá investigando esse caso, né? Infelizmente a gente não conseguiu pelo fato de não ter a placa. Porque o meu vizinho forneceu a imagem filmando da tela. Então já perde a nitidez. Mas ele se prontificou. Ele vai me passar as imagens. Eu vou passar pra um pendrive. E pedir a ajuda de alguns amigos, até mesmo da polícia, que com programas que eles têm adequado, acredito, tenho fé, que eles vão conseguir achar. Tá certo, muito obrigado. Então as imagens, né, da câmera de segurança que acabou flagrando o atropelamento, a placa do carro não é muito nítida, né? Então como a Stefani disse, vai pegar a imagem bruta pra tentar com a melhor resolução localizar a placa, o veículo, né, e o dono também do veículo que acabou atropelando o Pingo. Ana. Obrigada, patriota, pelas informações. A gente lamenta o ocorrido com o Pingo, né, de 15 anos. E a nossa equipe de produção já está entrando em contato com a Polícia Civil também, né, pra saber sobre a apuração ainda mais desse caso, né, sobre a localização desse motorista. Bom, como a gente pode perceber pelas imagens, né, a gente não pode afirmar que se foi, se o atropelamento foi de forma proposital ou não. Quem vai dizer isso realmente é a investigação policial. Bom, e a gente lembra, tá, que o motorista tem o espaço aberto aqui também na Rádio Cidade. Se ele quisesse pronunciar, o espaço está aberto, porque o nosso papel no jornalismo é ouvir todos os lados. Bom, e a gente conversa agora por telefone, ao vivo, com o advogado especialista em direito animal, Anderson Corrêa, e também é vereador aqui na cidade de Caruaru, porque ele tem acompanhado esse caso junto com a Stephanie. Anderson, bom dia pra você. Bem-vindo à Rádio Cidade. O que cabe neste momento em relação a essa situação? Que tipo de crime seria possível aí? Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Nesse caso a gente percebe um claro crime de maus-tratos, porque eu me baseio, Ana, e ouvintes da Rádio Cidade, na resolução 1236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que diz o seguinte, maus-tratos, qualquer ato direto ou indireto, comissivo, né, quando é um ato natural, ou um ato comissivo, nesse caso ele deixou de socorrer um animal, né, que intencionalmente, ou por negligência, imperícia ou imprudência, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. Então, está claro o crime de maus-tratos. Agora, as pessoas precisam entender que os animais são vidas, que merecem ser respeitadas. A gente precisa fazer com que as pessoas, nesse caso aí que a gente percebe, a gente não quer fazer nenhum julgamento prévio, quem vai fazer isso é a polícia, a autoridade policial, você percebe que o veículo vem numa velocidade que tranquilamente dá para o condutor movimentar o carro e tirar da direção do animal. Não, ele permanece na mesma direção e termina passando por cima do animal, causando a morte do animal. Nesses casos, Ana, é importante deixar claro que a pena é pesada, né, para o crime de maus-tratos. A pena é de dois a cinco anos. Nesse caso, como houve a morte do animal, a pena pode chegar a seis anos. Então, a gente vai fazer todas as diligências, como a gente já vem fazendo, a gente esteve ontem na delegacia, fizemos as diligências, passando as informações. E a gente pega agora para a população, passar as informações para a autoridade policial, para o disco de denúncia, para a gente, para que a gente realmente possa identificar esse condutor. Ô Anderson, a gente também, era isso que eu queria perguntar, caso seja comprovado, né, se o atropelamento foi de propósito, qual seria a pena? E você colocou, o tutor, no caso da Stephanie, ela também pode ser ressarcida, de certa forma, não tem como nem recuperar, não é? Porque a perda de um animal, não é? De uma pessoa querida, a gente não tem como reparar. Mas ela pode ser ressarcida de alguma forma? Existe isso também? Pode. Pode. Nesse caso, existe a possibilidade de dois procedimentos. O procedimento criminal já foi feito. E um procedimento cível também pode ser feito, né? Para existir uma reparação por parte dessa pessoa que estava conduzindo o veículo. A gente pede para que a população, Ana, você que gosta também de animais, a gente que ama os animais, a gente precisa fazer com que a população faça informações sobre esse condutor. Porque, diante dessa identificação, a gente até agora, a gente tem a materialidade, o ato criminoso, mas a gente não tem a autoria do fato. A gente precisa dessa autoria para que a autoridade policial, ela possa, com mais providências, preparar o inquérito policial e enviar para o Ministério Público para que essa pessoa possa responder criminalmente pelo crime de maus traços. Ô, Anderson, a gente também queria tirar uma dúvida contigo. O seguinte, a tutora, ela pode ser responsabilizada, de alguma forma, por permitir que o animal pudesse fazer as suas necessidades sozinho, sem o acompanhamento, ou isso não implica em nada? De jeito nenhum, porque os animais, Ana, os animais são habitantes dos municípios. É como se o animal fosse uma criança que saísse, o animal saiu para fazer as suas necessidades. O que a gente percebe é uma intenção, eu estou dando minha opinião agora como cidadão, a gente percebe uma intenção, será que se fosse uma criança, ele ia passar por cima da criança? Os animais são habitantes dos municípios. A gente precisa conviver com os animais da mesma forma que a gente convive com as crianças, com os idosos. A gente precisa é respeitar os animais. E se realmente esse indivíduo, ele foi um indivíduo ou indivíduo, que conseguiu visualizar o animal e passou por cima, realmente essa pessoa não respeita. E na minha concepção, a Stephanie não se responsabiliza em nada, porque ela deixou o animal dela para que o animal fosse fazer as necessidades na rua. A mãe de Stephanie estava na garagem esperando o animal. Então, assim, não há o que se falar em responsabilidade por negligência por parte de Stephanie por deixar o animal. Há sim, a gente tem que passar a autoridade policial para que ela realmente investigue. Pode ser que esse condutor estava no celular, se ele estava no celular e passou por cima, não viu, responde pelo crime. O que a gente precisa fazer agora é identificar esse condutor para que a gente se apresente, faça a sua defesa. Todo mundo tem o direito ao contrário e à sua defesa, mas para que a gente possa realmente dar uma resposta para toda a sociedade. Ninguém mais aceita esse tipo de comportamento, principalmente com os animais. Pronto, muito bem. Anderson Corrêa, advogado especialista em direito animal e vereador de Caruaru. Obrigada por conversar com a Rádio Cidade, explicar o assunto. É bom que o cidadão possa entender que um caso como esse, Anderson, não pode ficar impune, mas quem vai decidir realmente é a investigação policial. A gente mais uma vez reforça que o espaço está aberto para todas as partes, não é? A gente ouviu a tutora, está ouvindo o advogado, pretendo ouvir a polícia também, o motorista, se tiver vontade, o espaço na Rádio Cidade está aberto, mas fica um alerta também, não é, Anderson? Em outras situações, está todo mundo olhando, não é? Hoje ninguém fica sem vigilância, vou colocar dessa forma, não é? É verdade. Ana, o direito animal está posto, existe. As pessoas precisam começar a entender, a gente tem diversos crimes acontecendo todos os dias com os animais e antigamente não se via muito isso por não se ter uma legislação eficiente. Hoje a legislação, tanto federal, estadual, municipal, legislações que protegem os animais e que a população está fazendo por onde realmente as pessoas começarem a ser responsabilizadas. Isso não dá só para finalizar. A nossa lei maior, a Constituição do Brasil, ela tem um dispositivo, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, que diz que nenhum animal no território brasileiro pode ser submetido dos atos de crueldade. E a gente percebe claramente nesse vídeo, assistindo o vídeo, que é um ato cruel contra esse animal. E a própria nossa lei maior, ela proíbe que isso aconteça. Então a gente agora deixa que a Justiça faça os procedimentos, a gente vai estar acompanhando dirigente, a gente não pode só simplesmente fazer o procedimento, deixar o procedimento lá parado, a gente vai acompanhar para que a gente realmente possa dar uma resposta para a sociedade. Perfeito. Anderson, muito obrigada, viu, pelas informações, pela participação e a gente continua acompanhando junto com vocês o desenrolar desse caso. E a gente lamenta muito que ainda existem pessoas, não é nesse caso que eu estou citando, mas existem pessoas que não amem a causa animal. Nós estamos no mesmo ambiente, no mesmo mundo que eles, que chegaram primeiro. Então a gente tem que respeitá-los. Anderson, muito obrigada e tenha um bom dia. Bom dia, Beca. Bom dia a todos. A gente conversou com o Anderson Correia, que é advogado especialista em direito animal.